Salve, salve galera! Mais um vídeo chegando aqui no canal. Bom, vocês sabem que os NPCs do jogo do GTA San Andreas, eles tem algumas falas aleatórias aí, e eu tava pesquisando aqui e vi que alguns personagens principais do jogo também tem falas do tipo, então eu peguei alguns deles, os 5 aí, que eu descobri que tem, 6 com a Catalena, mas a Catalena já tinha postado, eu quero trazer pra vocês algumas falas aí deles, vamos dar uma conferida então. Na personalidade de cada um deles. Bom, é o Smoke com as... ...presepadas dele mesmo aí, todo mundo já conhece. Ele quer tirar uma de bondoso. Típico Rider. Olha só o Big Bear aí, ele tem uma skin que seria utilizado aí depois que ele voltasse pra Groovy e se recuperasse e voltasse ao seu peso normal, já que o nome dele é Big Bear. Ele é grande mesmo. Olha só. E aí vem o... The True? Esse caranguejo ferrado, eu dei uma pesquisada, é um animal que tem sangue azul, então ele tipo, ele... ...fala esse tipo de coisa mesmo, de sangue azul. No jogo aí. Tem que ser o The True. Eu tenho óleo em todas as minhas cores, cara. Aí o Cesar... ...o cara dos carros, mais uma vez o Smoke aí. Pagando de bom. Ryder... ...fala do seu parceiro LB. E aí... ...misterioso parceiro aí. Olha só mais uma do... Esses diálogos seriam utilizados depois que... ...já no final do jogo. Na parte final. Aí mais uma vez o The True. Esse lugar que ele falou, eu dei uma pesquisada também, é o lugar mais próximo do Sol. O lugar na Terra mais próximo do Sol. Coisas... ...loucuras aí do... ...The True. Ah, eu caí uma rifa pela estaciona no outro dia. A rivalidade entre eles e os rifas, normal. Às vezes eu estou preocupado com a minha negação. Mais uma do Smoke aí. Ele vai me assustar para o meu último negócio. Ficando as shanks... ...feira de verdade. O astro vai por aqui. Você pode me seguir com isso? Mais uma do The True. Cabra astral? O Northside não tem o coração, cara. Eu preciso de uma mensagem. Um dia eu vou fumar aquele Pulaski, cara. É, essa fala é interessante porque... ...para quem acha que o Ryder é traidor aí... ...essa frase aí meio que... ...ele falando que quer pegar o Pulaski aí. Quer detonar ele e matar ele. Quantos anos eu tenho perdido com o Beat-up? Fala bem interessante aí do Big Village também. Claro, aí mostrando que seria usada mesmo no final do jogo. Olha o The True. Um milímetro radar. Vai me construir um novo hopper. O Sander pode falar de carros... ...e falar mal dos vagos. Tentando fazer as pessoas ouvirem minha mensagem. Para quem acompanha o canal aqui... ...ele tem umas falas aí... ...o Big Smoke na rádio. Ele fala esse tipo de coisa aí... ...se passando por um homem... ...que ajuda as pessoas na comunidade... ...fazendo o bem e tal. Olha o tripelamento ali em cima. Essa frase aí está no Gameplay mesmo. Mais um do The True. Zombo Tech... Esse Zombo Tech aí é aquele local misterioso... ...com resíduos biológicos, não sei o que... Talvez uma referência à série Resident Evil também. Outra fala interessantíssima no meio do Rider... ...que... ...mostrando que ele está... ...meio receoso aí... ...dos planos do Smoke. ... 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 Você vai ser o líder de mim! Eu vou construir o Kendall, um lowrider Não tem nenhum OG como um grove, OG E, cara, os aliens estão vindo, cara Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo Bem interessante Fiquem amigados no canal e que eu volto com mais Valeu, tchau, tchau, tchau E nós estamos juntos